Estamos ao vivo já, bom dia, aí já tem gente entrando, bom dia, deixa eu virar essa câmera para cá, bom dia pessoal, bom dia, vamos falar de coaching, vamos falar de trabalho, vamos falar de carreira, vamos falar de trabalhar em alguma coisa que gosta, né, quem sabe aí você está trabalhando num negócio que não está te deixando nem um pouco feliz, quem sabe você está rezando todo dia, acordando cedo para ir trabalhar, olhando para esse tempo chuvoso que está fazendo aqui em São Paulo, bom dia, bom dia, não sei se vocês são daqui de São Paulo, de onde vocês são, aonde vocês estão, então provavelmente está chovendo também, né, que aí a gente está vendo ainda na noticina, na previsão do tempo, está chovendo em tudo que é lugar, São Paulo, Jéssica, é Jéssica, está a maior chuva, né, mas hoje o tempo já melhorou, eu já fiquei feliz, mas como ensina para a gente a nossa São Paulo, Rio, está chovendo, Rio, aonde está sol, Gismite, chuva, Espanha, muito obrigada, que legal, um sol lindo, acho que a gente tem que ir para aí, então, Porto Alegre, Christian Figueiredo, não, não conheço, Alabama, uau, que legal, gente, bacana, em Franca está chovendo, em Recife chovendo cedo, lá do Japão, lugar mais longe que a gente tem, legal para caramba, sejam todos bem-vindos, 36 pessoas já ao vivo, muita gente está insatisfeita com o trabalho, né, gente, e bom dia, é um, parece um negócio que está pegando em todo mundo agora, né, ou sei lá, as pessoas sempre tiveram isso e nunca, no Recife está aquele calor de sempre, que bom, né, aqui, ó, sobe na capa de chuva, mas o, como ensina a nossa querida Paula Abreu, o dia está apenas molhado, não tem tempo ruim, só tem tempo molhado, né, então, vambora, vamos falar de carreira, vamos falar de trabalho, que é cedo, ainda dá tempo de a gente realizar muita coisa hoje ainda, olha, muito legal, é, e aí, eu quero falar de uma coisa meio triste para algumas pessoas, né, é muito chato você trabalhar com alguma coisa que não está te fazendo feliz, gente, a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia, da nossa vida, mais tempo do que a gente dorme, mais tempo do que a gente fica com a nossa família no trabalho, né, e aí, quando esse trabalho está te consumindo, você fica, putz, muito chateado, você começa a se perguntar, será que é isso que eu estou fazendo melhor para mim, será que é o melhor que eu estou fazendo para a minha vida, será que isso é certo, será que esse cara aí, que é o meu chefe, tem o direito de falar, assim, comigo mesmo, né, será que esses desafios já estão ok para mim, ou será que eu tenho que buscar outros desafios, e existe muito essa, essa, esse incômodo nas pessoas hoje em dia, né, e eu ainda coloco no meu título, será que é possível, né, será que dá para a gente ser feliz para sempre, tipo um conto de fadas, assim, para sempre, foram felizes para sempre, você e o seu trabalho, né, é uma relação que a gente cria com o trabalho, né, não necessariamente com a empresa, ou com o chefe, ou com o negócio que a gente trabalha, mas com o trabalho da gente, com a nossa carreira, né, de repente a gente começa a criar um sobrenome que tem uma profissão, né, Oi, tudo bem? Eu sou, aliás, eu vou dizer para vocês, para quem não me conhece, eu sou Luciana Figueiredo, sou coach, e é muito comum fazer essas apresentações, eu me lembro que em 2011 eu estava absolutamente confusa sobre o que eu queria fazer da minha vida, e aí é que, engraçado, foi aí que eu conheci o coaching, eu descobri que existia coaching, era muito ainda novo no Brasil, ainda é, né, coaching é muito novo no Brasil, muita gente nem sabe o que é ainda coaching, confunde muito, mas tudo bem, é assim mesmo, em 2011 eu estava, sou advogada formada, passei na UAB, pós-gradação, tudo direitinho, tudo bacaninha, eu estava lá com meu terninho bem fofa, bem bonita, lá no meu escritório, lá na Paulista, é um escritório boutique, eu trabalhava, os donos fundadores do meu escritório, caras super importantes aí no Brasil, não vou nem dizer o nome para não ficar fazendo propaganda, né, disso, porque não quero nenhuma interpretação sobre isso, e eu estava lá e eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu queria ganhar mais dinheiro e eu estava pensando, parabéns, faz a prova da UAB, segunda fase, boa sorte, hein, boa sorte mesmo, legal, estudou, está preparado, a gente tem que se planejar. Bom dia, Andréia, minha querida cliente Andréia, uma cliente querida, as minhas clientes são assim, a gente vai virando amigas, né, obrigada por você estar aí, querida, vamos que vamos. Aí, Andréia entrou, Andréia, você até me tirou o foco aqui, eu até me perdi, fiquei tão feliz de te ver aí, que até me perdi, e eu estava contando a minha história, né, eu acho, e aí eu estava pensando, putz, eu quero ganhar mais, eu não sei o que eu tenho que fazer para ganhar mais, o que eu tenho que fazer, eu já tinha feito uma pós-graduação, mas não numa escola muito top, eu tinha feito uma pós-graduação numa escola média, porque eu fui direto da faculdade, eu pensei, eu não quero parar de estudar, eu vou direto, mas eu queria fazer uma, eu me lembro que eu estava estudando a possibilidade de fazer um curso na GV, e as pós-graduações do curso de Direito, quem é da área aí, está aí, sabe muito bem, são caras pra caramba. E em 2011, né, quer dizer, a gente, há quatro anos atrás, já custava, hoje já é mais caro, mas custava tipo 30 mil reais uma pós-graduação, e eu estava prestes a investir 30 mil reais, em um curso que eu não tinha certeza, nem a área que eu ia, caro mesmo, é, caro mesmo, já está muito mais caro, eu acho, e eu não tinha certeza do que eu estava fazendo, não tinha certeza da área que eu queria escolher, especialmente no Direito, a gente tem que segmentar muito bem, né, então eu não sabia se eu ia, eu trabalhava no escritório tributário, eu não sabia se eu queria fazer tributário, se eu queria fazer processo civil, se eu queria fazer outra coisa, e aí, ao invés de gastar 30 mil reais, eu falei, não, eu não posso, eu sou, o espírito empreendedor, né, eu preciso olhar pra onde eu gasto meu dinheiro, eu não posso simplesmente sair gastando 30 mil reais, assim, sem ter certeza do retorno, né, desse investimento. E aí, eu fui atrás de coaching, eu encontrei uma psicóloga que aplicava coaching, é, agora, gente, não precisa ser psicóloga pra aplicar coaching, tá, gente? Mas, na época, era mais difícil de achar quem aplicava no Brasil, a não ser pra muito high performance, muito executivo, é, e aí, encontrei, através do coaching, eu economizei 30 mil reais, gastei, sei lá, 3 mil reais num processo de coaching, e economizei, sei lá, 27 mil reais, né, e hoje tô aqui com vocês fazendo uma coisa que eu amo, e eu me lembro de perguntar pra ela, eu falei pra ela, falei, mas existe gente que é feliz com o trabalho? Isso é possível? Eu tava tão descrente que isso existia, eu tava tão, é, tão, tão infeliz, tão descrente, eu tava buscando tanta coisa pra preencher a minha vida, é, eu comecei, eu lia que nem uma louca, eu lia de tudo, é, eu fazia de tudo, eu fazia um monte de coisa, e eu aquilo me preenchia, porque eu tava, eu tinha a sensação, eu chegava à noite, eu ainda faço essa reflexão antes de dormir, eu sempre me pergunto o que que eu aprendi hoje, e eu fazia essa reflexão, a noite eu fazia, eu pensava assim, o que que eu fiz da hora que eu acordei até agora, que eu estou indo dormir, de positivo pra minha vida? E eu não tinha a sensação que era positivo, né, e eu me lembro de ter perguntado pra ela, eu falei pra ela, é possível ser feliz com o trabalho? O que que vocês acham? Vocês acham que é possível? Ou tem gente aí igual eu ainda, achando que não dá? Eu vou dizer pra vocês que ela me deu uma resposta muito categórica, e ela disse, sim, Lu, é possível, eu posso te dizer que eu tenho muitos pacientes, porque psicólogo tem paciente, né, a gente que é coach tem cliente, ela falou, eu tenho muitos pacientes que são, sim, felizes com o trabalho, e eu posso dar o meu próprio depoimento pra você. Sim, eu acho, que bom, Cláudia. Amo o meu trabalho. O que que vocês fazem, quem ama o trabalho aí? Conta pra mim, qual é a profissão de vocês? Conta pra mim quem gosta do trabalho e qual é a profissão de vocês. Ela foi absolutamente categórica, ela disse que sim, é possível. E eu acho também que é possível, porque hoje eu trabalho com uma coisa que eu, professor, coach, estilistas, nutricionista, psicóloga, quem mais? Trabalho em RH, designer, terapeuta ocupacional. Que legal, gente, são profissões muito inovadoras, né? São profissões que permitem que a gente se expresse e que a gente use os nossos talentos na potencialidade máxima. Médica, estudante de terapia ocupacional, que bacana. Porque, assim, o grande segredo pra ser feliz no trabalho é fazer uma conjunção de duas coisas. Eu demorei pra descobrir isso, e hoje isso é tão claro pra mim que eu preciso compartilhar com vocês no Periscope. Usar os seus talentos na potencialidade máxima. Máxima! Pega o que você faz bem, o seu talento, e coloca no máximo. E aí, você, além disso, precisa estar respeitando os seus valores pessoais. Então, quando você tem uma junção de eu estou respeitando os meus valores pessoais, aquilo que eu acredito está em conformidade com o que eu acredito, o lugar que eu trabalho, o jeito que o meu chefe fala comigo, o modo como a minha empresa atua no mercado, isso respeita os meus valores pessoais, o meu ambiente de trabalho tem a ver comigo, isso respeita os meus valores pessoais, e eu coloco o meu talento na potencialidade máxima. Esse é o segredo da felicidade no trabalho. Sempre! Qualquer que seja o seu trabalho. Médica, terapeuta, coach, TI, administrador de empresas, o que for, esse é o seu segredo no trabalho. E quando a gente fala disso, a gente fala de coisas muito desafiadoras. Primeiro de tudo, a gente fala de talento. Usar os meus talentos na potencialidade máxima. Então, você precisa se perguntar o que você faz de bom. O que você faz que é um talento seu? Talento é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fica aí atrás de buscar talento que a gente tem. Qual é o meu talento? Qual é o meu talento? Um beijo, Lorena! Linda, né? A gente fica atrás de buscar o talento e geralmente o talento é uma coisa que você faz tão naturalmente que você nem sabe que é importante. Tem coisa que você faz bem e que as pessoas te reconheçam por isso, que as pessoas te peçam ajuda por isso e que talvez você pense assim Ai, mas que bobagem! Imagina! Isso é coisa tão simples. Eu faço isso desde sempre. Isso é o seu talento. Isso é importante, né? E aí você se pergunta Estou colocando os meus talentos na potencialidade máxima? Na potência máxima? Tá na velocidade 5? Tá na quinta marcha? E aí você vai. A outra parte da frase é falar dos meus valores pessoais. Então, os meus valores pessoais estão sendo respeitados ao longo de eu trabalho? Primeira coisa é a gente saber quais são os meus valores pessoais. Alguém disse agora mesmo aí fugiu o nome que o meu talento é ajudar as pessoas. Se você está ajudando bem as pessoas Bem, né? Se eu estou fazendo isso no seu máximo e se ao mesmo tempo você está respeitando os seus valores ou seja, por exemplo o que é respeitar os valores? Eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que eu sou uma pessoa eu não sou, mas é um exemplo digamos que eu sou uma pessoa vegetariana bem naturalista e que eu sou contra comer agrotóxicos. Eu acho que eu só compro na feira de orgânicos um exemplo. Eu só compro na feira de orgânicos eu não como coisas industrializadas e eu acho que isso faz mal para a minha saúde. E aí eu trabalho, por exemplo numa indústria eu trabalho como vendedora de produtos agrotóxicos. Então isso, por exemplo é uma coisa que não é culpa de ninguém não tem nada a ver com o teu chefe mas isso está indo contra os teus valores você tem que falar para o teu cliente olha, compra esse componente químico aqui que vai ser bom porque você vai matar toda a praga da sua plantação. E aí você é um cara que compra no mercado de orgânicos. Então essas coisas acontecem na profissão de todo mundo assim como acontecia comigo no ambiente de direito talvez aconteça com algumas das pessoas que estão aí e vale a pena a gente olhar para isso isso tudo tem a ver com as dicas que eu dei na semana passada na quarta-feira passada eu estive nesse mesmo horário ao vivo aqui no Periscope fazendo uma live com vocês falando de algumas dicas para você conseguir sobreviver a crise econômica e dar uma guinada na sua carreira mesmo assim e a primeira dica que eu dei foi invista em autoconhecimento isso tudo que a gente está falando aqui é sobre autoconhecimento para ser feliz no trabalho em qualquer área da sua vida você tem que se conhecer muito bem né e aí isso parece até meio piegas aquela coisa de falar assim ai mas ai é quem sou para onde vou tem gente que dá risada disso né mas a verdade é que isso tem muito a ver com a consciência de quem a gente é do que a gente tem para dentro e decisões a gente toma decisões na nossa carreira periodicamente né se não diariamente periodicamente a gente está sempre tomando decisões às vezes mais importantes do tipo que curso de pós-graduação vou fazer agora invisto sim ou não 30 mil reais agora né até decisões muito simples do tipo ai será que eu dou essa ideia para o meu chefe ou será que eu fico quieto né a gente toma decisões toda hora e quando a gente toma decisões sem uma consciência profunda de quem a gente é do que a gente veio fazer aqui no planeta terra né dos meus valores pessoais dos meus talentos e se eu estou usando isso na minha potencialidade máxima eu geralmente tomando consciência tomando decisões sem essa consciência geralmente se perde muito tempo quando não dinheiro né imagine se ao invés de fazer um processo de coaching e me conhecer melhor e investir numa nova profissão imagine se eu tivesse ido fazer uma pós-graduação de 30 mil reais na época quatro anos atrás provavelmente eu teria gastado um ano e meio muita energia muito dinheiro e teria dado na mesma porque realmente eu descobri que não era isso que eu queria então eu ia descobrir isso mais cedo ou mais tarde gastando 30 mil reais ou não né e conhece a ti mesmo olha que bonito é isso gente quando você é primeiro você conhece a você né e depois você aprende então como ajudar os outros tem muita gente que fala eu adoro ajudar os outros mas ajude a você mesmo primeiro porque é igual no avião quando vem a aeromoça lá e fala pra gente olha na hora que caem as máscaras põe você primeiro e depois você socorre o outro e a verdade é essa a gente vai tomar decisões mais conscientes isso vai fazer mais sentido tá querendo cair meu negócio aqui vai fazer mais sentido pra você se você tiver tomando decisões conscientes de quem você é e pensando que aspectos da sua personalidade estão atrapalhando a sua carreira nesse momento já parou pra pensar nisso? a gente tem uma mania danada de achar que tudo é força de vontade né é uma crença popular que a gente tem quando você fala assim ai eu vou obrigada Alex é Alex? não Alex é obrigada a gente tem uma mania danada de achar que tudo é força de vontade né tudo que a gente vai fazer na vida a gente acha assim ai mas é negócio de autoajuda bobagem isso aí é só uma questão de força de vontade imagina eu levanto eu vou eu faço as coisas que eu quero e pronto é só eu começar é não tá errado é verdade só que é na real mesmo não é bem assim né se fosse bem assim todo mundo seria magrinho ninguém ia comer batata frita ninguém ia comer gordura trans não é verdade a gente tem uns comportamentos é mais duros enraizados na gente crenças e coisas que a gente acredita e tudo mais é a força de vontade gente não é que nem um músculo né é um processo cerebral que acontece com a gente é muito louco isso eu acho que vale a pena comentar eu acho que tem tudo a ver com isso com essa consciência de quem a gente é e do que a gente tem que fazer pra ser feliz no trabalho né é existe acontece que é mais ou menos assim a gente nasce com 100 bilhões de neurônios eles estão isoladinhos lá quietinhos e aí conforme a gente vai realizando aprendizados esses neurônios vão fazendo vão se comunicando vai acontecendo umas conexões neurais se chama sinapses né essas sinapses elas vão se religando e se religando e se religando a cada aprendizado que você tem ao longo da sua vida isso vai se acumulando várias conexões neurais e aí o que acontece na nossa cabeça cada conexão seja boa ou seja ruim a experiência viu gente então é por isso que a gente gruda na cabeça umas coisas que a gente não sabe nem de onde veio e você fica acreditando em coisas que não tem nada a ver e é ruim pra você são as crenças limitantes é assim que elas se formam e acontece que quando você tem um comportamento pela experiência essa primeira conexão neural que ela se forma ela é que nem um rastro na areia bem fininha assim bem assim bem levinha bem simplesinha mesmo e à medida que você vai repetindo aquele comportamento você vai repetindo aquele comportamento o seu cérebro ele vai criando tipo uma capa de gordura no entorno daquela conexão neural daquela sinapse e aquela sinapse ela vai ficando cada vez mais forte mais forte a ponto de você comparar um rastro na areia quando elas formam pela primeira vez e uma estrada asfaltada ela começa a ficar vigorosa e forte e aquilo passa a ser o que você é e aquilo passa a ser o que você acredita então encontra a sua natureza e isso tem a ver com a sua natureza tem a ver com uma coisa que a gente tem no cérebro chamada gostômetro ridiculamente chamada por mim de gostômetro que é aquilo que a gente usa é aquela parte da nossa cabeça que a gente usa pra tomar decisões oi júnior tudo bem a gente pra usar tomar decisões que a gente que a gente toma todos os dias no nosso trabalho no nosso dia a dia então o que acontece é que toda vez que a gente tenta fazer uma coisa que não tem nada a ver com a gente a gente gasta muita energia porque ao invés de a gente ir no que a gente é bom ao invés de a gente ir nas estradas faltadas lá do cérebro onde aquilo já é natural pra você onde é um talento que você já tem que você já usa que é natural que faz sentido pra você você fica se forçando a fazer uma coisa que não é da sua natureza você fica querendo usar o rácido de areia lá aquela sinapse fraca aí você tem que se perguntar realmente se aquilo fizer muito sentido pra você tudo bem você insiste naquilo e você realmente vai ser uma pessoa melhor porque você é capaz de fortalecer sinapses fracas né realmente é capaz a gente é capaz de aprender tudo a todo tempo né através da neuroplasticidade do cérebro é um processo muito louco isso é o cérebro da gente a gente não usa nem 10% da nossa capacidade e a nossa personalidade o nosso perfil é que nem um iceberg a gente só vê o topinho né pra fora as pessoas só enxergam aquele topinho então realmente a gente precisa conhecer mais da gente porque quando a gente é obrigado a mudar muito um aspecto dessa personalidade por causa do ambiente que a gente vive pra se integrar num ambiente pra fazer sentido pra gente naquele momento a gente gasta muita energia mas muita mesmo então você imagina uma pessoa espontânea uma pessoa falante uma pessoa agitada sendo obrigada a trabalhar 8 horas fechada num ambiente de trabalho sentada ou caladinha quietinha provavelmente uma hora ela vai explodir né uma hora ela vai ter um problema de saúde uma hora ela vai ter um dia de fúria uma hora ela vai se sentir absolutamente infeliz e isso não é próspero pra ninguém então se você já já deve ter sentido todo mundo já fez coisas que não tem a ver com o seu perfil às vezes a gente se obriga a fazer algumas coisas e não faz muito sentido gente a gente tem que ir de acordo com a nossa natureza então eu trouxe aqui pra vocês 5 dicas hoje de como aumentar o seu poder pelo autoconhecimento e como você levar isso pro seu trabalho a primeira dica é conheça o seu perfil comportamental existem 4 perfis básicos comportamentais segundo uma das teorias da psicologia essa é uma teoria legal todo mundo usa no ambiente corporativo porque ela é simples mas você quando você sabe que você gosta que tipo de pessoa que você é você é tímido ou extrovertido você é uma pessoa dominante ou você é uma pessoa que gosta de receber ordens você é uma pessoa organizada ou você é uma pessoa que gosta de improvisar então trabalhe num ambiente que favoreça essas características fortes e marcantes que você tem segunda dica descubra o que te motiva o que te motiva a levantar de manhã da cama o que te motiva olha tá até sol já o que te motiva a acordar cedo o que te motiva a pegar um ônibus ou um metrô ou um sei lá enfrentar um não sei quanto tempo de trânsito de manhã pra ir trabalhar o que que motiva você quando você descobrir o que te motiva vai ficar mais fácil 3. identifique seus principais talentos o que que você faz bem o que que você sabe fazer sabe cantar desenhar cuidar das pessoas ajudar fazer conta qual que é seu talento 4. aprimore suas atitudes a gente já falou disso na semana passada atitudes positivas ninguém gosta de gente azarada você tá sendo um chato chuta essa chatice pra lá que isso ninguém merece número 5 corrija os seus pontos limitantes tem a ver com isso também com ninguém merece uma pessoa chata e a conclusão gente procure trabalhar em funções compatíveis com o seu perfil não force a sua natureza eu adoro falar isso pros meus coaches quem trabalha comigo como cliente sabe muito bem que eu tenho um estilo muito holístico de trabalhar eu gosto muito de reconhecer o ser humano de olhar pro ser humano e sinceramente aliás eu falei disso já ia estar esquecendo na semana passada eu comentei com vocês que eu estaria num programa de TV eu não podia ainda contar direito qual que era na quarta-feira passada e na sexta-feira fui entrevistada pelo Heródoto Barbeiro foi um prazer enorme foi no Jornal da Record News repita a dica 4 aprimore suas atitudes viu Aline aprimore suas atitudes dica 4 e 5 corrija seus pontos limitantes eu estive no programa do Heródoto Barbeiro na semana passada tive um grande prazer ele é um jornalista fantástico eu dei uma entrevista pro Jornal da Record News ainda não foi pro ar mas já tem o link tá no meu Facebook tá no... eu vou ver se eu consigo colocar no site também pra ficar mais fácil é... e lá eu falei muito disso eu falei Heródoto as pessoas não precisam ficar paradas como uma árvore ninguém é árvore precisa ficar plantado né o direito de ser feliz no trabalho é um direito legítimo do ser humano todos nós temos o direito de sermos felizes no trabalho ele é maravilhoso né Roger ou Roger não sei é... ele é maravilhoso mesmo é um cara mais antigo conterrâneo meu de Mogi das Cruzes é... e ele ele tratou esse assunto com muita delicadeza é... o ponto Rogério bom dia Rogério bom dia Juninho tudo bem? que bom Brice seja bem vindo de novo e a gente falou muito disso e eu falei pra ele eu falei Heródoto as pessoas não são uma árvore é um direito legítimo do ser humano buscar felicidade no trabalho então gente sim se você ainda acredita que não é possível ser feliz no trabalho sim é possível ser feliz no trabalho se você acha isso se a musiquinha do Fantástico tá te dando no domingo tá te dando ah... pauras e se você só quer planejar as férias e não o resto do ano se você só quer ser feliz no sábado e domingo e não nos restos dos cinco dias da semana tem alguma coisa errada né olha pra você mesmo invista em autoconhecimento existem muitas técnicas pra isso existem muitos métodos coaching é apenas um deles coaching né é claro que eu vou puxar certinho pro meu lado como descobrir a nossa vocação faz coaching né é... olhe pra si mesma é exatamente o que a gente tá falando aqui hoje a gente pode até entrar um pouco mais nesse tema de vocação de talentos realmente é muito desafiador a gente descobrir pra algumas pessoas pra algumas pessoas é natural às vezes tá embaixo do nosso nariz a coisa mais simples muitas vezes é o que é o seu talento de verdade né e a gente pode até falar mais sobre isso num outro periscope é... e é isso gente eu fico por aqui com vocês quero desejar pra vocês um excelente dia de trabalho vão lá pro seu trabalho e faz a seguinte pergunta obrigada pelos corações muito obrigada corações cor de rosa corações amarelos e azuis muito obrigada amarelos verdinhos aí todas as cores muito obrigada vai pro obrigada você vai pro seu trabalho hoje vai pro seu negócio vai atender o seu cliente e pensa tô colocando os meus talentos na potencialidade máxima e estou respeitando os meus valores pessoais esse é o sucesso pra ser feliz no trabalho para sempre Aninha Volpi oi meu amor um beijo pra você volte mais vezes obrigada muito obrigada mesmo é... eu tô com a intenção de estar todas as quartas-feiras oito e meia da manhã aqui com vocês no periscope que eu não consigo fazer todo dia é... a minha agenda tá muito louca então tá dando ah que bom seja bem-vinda AP Maciel seja bem-vinda é... obrigada mesmo quarta-feira que vem a gente se vê de novo é... no mesmo bate horário oito e meia da manhã tá bom um ótimo trabalho pra todo mundo tenho vontade de estrangular o governador olha é... Bruno talvez você não seja a única pessoa que nem essa vontade quando será procura transmissão não entendi a sua pergunta super curti obrigada Alex coach também eu adoro coaches na transmissão gente é tão bom falar com gente positiva que tá aí pra ajudar todo mundo obrigada pelas dicas beijos um beijo André um beijo pra todo mundo William obrigada a William de coach também ele é ótimo gente segue ele também Aline primeira vez seja bem-vinda Aline muito obrigada parabéns pelo trabalho que bom volta quarta isso aí Rafa quarta-feira que vem estamos juntos de novo oito e meia da manhã se tudo der certo e se por acaso for pro ar a minha reportagem essa semana tô esperando o pessoal da produção avisar ótimo dia pra você também tô esperando o pessoal avisar mas fica ligado lá no facebook que eu vou avisando por lá tá bom ótimo dia pra todo mundo tchau 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 tchau